Tudo bom? Primeiro ano da Escola Jardim do Éder, vamos para mais uma aula de Química, tá bom? Hoje é sobre forças intermoleculares. Esse assunto aqui, ó, tá interligado também com os outros assuntos que a gente viu, os outros dois assuntos, que são geometria molecular, tá bom? E polaridade, principalmente polaridade, beleza? Olha só, forças intermoleculares, eu tenho a dipolo, dipolo, tá? A gente também pode chamar isso aqui, ó, deixa eu pegar o trocouro, dipolo permanente, tá bom? Dipolo permanente. Por que permanente? Porque ele vai ocorrer entre moléculas polares. Então, o que é uma molécula polar? É uma molécula que tem um mi diferente de zero, tá? Então, quando eu tenho um mi diferente de zero, eu tenho uma molécula polar. Acontece, geralmente, quando eu tenho diferentes eletronegatividades, tá bom? Entre os meus átomos ligantes, beleza? Então, polares, mi diferente de zero. Volto nas outras aulas, se você não lembra direito disso aqui, ó. Tá? Então, polar é isso aqui, beleza? Olha só, HCl, um exemplo de uma molécula polar. Por quê? Porque aqui o mi é diferente de zero. Mas por que o mi é diferente de zero aqui, né? Vou pegar outra cor. Olha, eu tenho que apontar a seta pro átomo mais eletronegativo, tá bom? E aqui, ó, o Cl, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, ele vai puxar com mais força os elétrons pra lá, certo? Então, o mi, né, esse vetor, né, o vetor momento de polar, ele vai ser diferente de zero. Porque o Cl tem mais força, beleza? E o que isso vai gerar? Como o Cl tem mais força, ele vai gerar um polo negativo nele. E um polo positivo no hidrogênio. Por quê? Porque os elétrons dessa ligação estão mais próximos do Cl. Então, aqui eu vou gerar um polo negativo e aqui um positivo. E olha só, negativo com positivo gera uma atração. Então, aqui, ó, atração, beleza? Então, isso aqui, com isso aqui, gera uma atração. Essa interação aqui, ó, essa interação aqui, que não é uma ligação química, tá bom? É uma interação. Como é que a gente consegue saber se é interação ou ligação, assim, quando a gente está falando mais tecnicamente? A gente olha o tamanho, né, dessa ligação, dessa interação aqui, ó. O tamanho da minha ligação química, ele é menor do que o tamanho, né, dessa minha interação. Por isso que a gente chama interação e não ligação, realmente, beleza? Exceto o caso de hidrogênio que se popularizou assim, mas era uma interação, beleza? Então, é isso. Atraiu, atraiu. Beleza? Gerou uma interação aqui, ó, que a gente representa por essas linhazinhas aqui, tracejadas, beleza? Essa linha tracejada representa a interação, né, que eu coloquei, tá meio umzinho, mas aqui eu coloquei tracejado, beleza? Dipol induzido, dipol induzido. Também é conhecido como forças de londo, tá? Então, eu tenho aqui no dipol induzido, também é chamado de forças de londo. Você pode encontrar esses dois nomes, tá bom? Esses dois nomes aqui são bastante comuns. Eu, particularmente, tenho visto mais ser chamado de forças de londo, ultimamente, tá bom? Então, são interações entre moléculas apolares, olha só, apolares, beleza? Então, por exemplo, molécula apolar é o quê? É aquela que tem mi igual a zero. Por quê? Olha só, como é que... Eu boto em um exemplo, série, série. Eu tenho como dizer, eu tenho como apontar isso para o átomo mais eletronegativo? Eu vou ter um aumento de polar? Não, porque esse átomo puxa para cá, esse átomo puxa para cá, beleza? Com forças iguais. Então, isso aqui se anula. Então, mi fica igual a zero, tá? Então, como é que eu vou saber qual a interação que está acontecendo ali? Olha só, quando eu chego uma molécula perto da outra, né? Eu tenho uma molécula aqui, eu tenho uma molécula aqui. Eu vou chegando perto, o que vai acontecer? Eu vou ter uma repulsão e uma atração ali entre elas, certo? Por conta do núcleo e dos elétrons. Então, como essas moléculas estão ali perto, o que vai acontecer? Vai ter uma hora que os elétrons dessa minha ligação vão estar mais para um lado do que para o outro, certo? Então, eu vou gerar aqui um polo. Vai ser um polo induzido, né? Eu gero, por exemplo, aqui um polo positivo e aqui um polo negativo, certo? E o que acontece? Esses polos aqui, como é a mesma coisa, como é a molécula polar, esses polos aqui, eles não são fixos. Se eu quisesse colocar esse aqui como negativo e esse aqui como positivo, eu poderia? Poderia. Aqui eu posso fazer isso? Não. Aqui é um dipolo permanente. Aqui não, aqui é um dipolo induzido. Por quê? Vai ter uma hora que os elétrons vão ficar um pouquinho mais perto desse aqui, ó. Aí ele vai ficar negativo. Se ele fica negativo e chega perto de outra molécula de Cl, 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 por exemplo, chega perto. Esse negativo vai gerar o quê? Uma carga positiva aqui. E, consequentemente, se aqui é positivo, aqui tem que ser negativo. Aí isso aqui vai no outro. Então aqui eu tenho um dipolo, ó, a minha molécula fica com um dipolo momentâneo, que a gente chama. Beleza? Vou apagar aqui. Se você ainda não entendeu, você deixa aqui nos comentários pra eu conseguir te ajudar, certo? Olha só, vamos falar de ligação de hidrogênio. Ele é um tipo especial de dipolo-dipolo, tá? Então ela vai ocorrer também entre ligações, ou entre moléculas polares. Só que agora eu só vou ter interação com os três elétrons mais eletronegativos. Então você tem que lembrar da fila de eletronegatividade. Aquela fui ontem no Cl, briguei e saí correndo para o hospital. Beleza? Então, fui ontem no... Então tem que lembrar disso aqui. Do Fon, tá? Então eu dei um exemplo aqui, ó, da água. Olha só, eu tenho H2O, certo? Então aqui, ó, o hidrogênio vai ser o meu polo positivo e o oxigênio polo negativo. Então aqui eu tenho uma molécula polar, certo? Olha só. Esse polo positivo aqui vai interagir com um polo negativo aqui, que vai interagir com outro positivo aqui. Aí esse daqui, ó, vem e interage com outro oxigênio de outra molécula. E assim a gente forma uma rede, certo? Forma uma rede de interações. Então essa característica aqui dá o que a gente chama de tensão superficial para a água. Eu acho que você já viu aqueles insetinhos que ficam em cima da água? Aí quando você olha em foto, sim, parece que tem uma película na água. Dependendo do ângulo que você vê, parece que tem uma película. Isso se dá justamente pelas ligações de hidrogênio que a água faz. Beleza? E, ó, mesma coisa acontece com nitrogênio, né? O NH3. Então a amônia também faz ligação de hidrogênio. Por quê? Eu tenho o nitrogênio que está aqui, ó, o nitrogênio junto com o hidrogênio aqui. Então eu tenho os dois componentes que eu preciso. Hidrogênio mais essas moléculas aqui, ou esses átomos aqui, beleza? Então o NH3, interação de nitrogênio com hidrogênio. Nitrogênio, hidrogênio. Nitrogênio, hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Beleza? Então eu vou escrever sobre aí um dipolo ainda, que falta uma, né? E vou escrever como é que a gente... Quais as outras características que a gente consegue tirar a partir das interações intermoleculares. Beleza? Olha aqui, galera. Faltou eu falar de interação íon-dipolo. Tá bom? Então o que que acontece? Vai acontecer entre o íon e o dipolo. Tá bom? Olha só. É a interação que ocorre entre o íon, cátion ou ânion. Tá bom? O íon, né, é a espécie, né, carregada. Cátion, quando eu disse, quando é o íon positivo. Ânion, quando é o íon negativo, tá? Como a molécula polar. Então que importante, ó. Molecula polar. Beleza? Olha só. Eu dei um exemplo aqui, ó. Tem um recipiente que tem água e sal. Esse sal, NaCl, no caso, né. Tem outro size aí. Mas eu coloquei NaCl. Olha só. Eu desenhei aqui, ó. H2O, H2O e aqui o Na+. Toda vez que eu tenho sal em água, ele vai ser dissolvido. NaCl, quando eu reajo com a água, ele vai separar em Na+. Assim que é a reação, né, do meu NaCl com água. Certo? Olha só. Então o que vai acontecer? Eu vou ficar com o Na, ó, positivo aqui. Botei, Na positivo. Olha só. Eu tenho delta menos do meu oxigênio. Ele vai interagir com o meu Na, que é positivo, né. Aqui também está interagindo, ó. Aqui é um delta menos. Está interagindo com o meu Na. Isso que a gente chama aqui é solvatação. É por isso, né, por essa solvatação, que você não consegue ver, né, os grãozinhos de sal lá dentro. Que a água vai solvatar. Então quando você coloca muito, o que acontece? Não vai ter molécula de água suficiente para poder solvatar todas as moléculas do meu sal. Por isso que você tem a formação do precipitado, do corpo de fundo. Certo? Então, o que acontece? Se acontece só com o Na, não. O Cl menos também vai ter interação aqui, ó, com os hidrogênios. Cl menos. Beleza? Está feião, mas aqui é um Cl. Beleza? Está feião, mas é um Cl aqui. Então, aqui eu tenho um delta menos e aqui eu tenho delta mais. Eita. Delta mais, delta mais. Beleza? O hidrogênio é delta mais. Cl, delta menos. Na verdade, nem é delta, né, a carga que eu estou falando aqui. Beleza? Então, nesse caso, eu nem preciso colocar o delta porque eu já tenho uma carga. Certo? Então, já tenho uma carga. Então, aqui é negativo e positivo. O positivo interage com delta menos da minha molécula. E o meu negativo interage com delta mais da minha molécula de água. Beleza? Então, é assim que é o íon de pólo. E aqui, ó, eu coloquei a intensidade dessas interações. Está certo? Olha só. Eu tenho que, de baixo para cima, ele vai aumentando a força da interação. A intensidade. Então, a mais forte aqui, ó, é o íon de pólo. Depois vem a ligação de hidrogênio. Depois vem a dipolo-dipolo. E depois vem as forças de longo. Que são dipolo induzido, dipolo induzido. Certo? Então, daqui para cima, a intensidade aumenta. E olha só. Quanto maior a intensidade, maior a temperatura de ebulição. Tá? Você tem um exemplo, professor? Tenho. Olha só o que acontece. A água, por exemplo, né? H2O. Uma molécula, um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. A massa dela, né? A massa da água é 18 gramas por mol. A massa molar da água é 18 gramas por mol. Tá? E ela tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. Agora, se eu pego um hidrocarboneto de 3 ou 4 carbonos, né? Tem a ver com esse gás que chega na sua casa aí, pra você fazer a comida, né? O que ele é? Ele é gás, tá? Então, esse gás, ele tá na forma gasosa. Ele tá na forma gasosa em uma temperatura menor que 100 graus Celsius. Só que ele tem uma massa maior do que a massa da água. Então, a interação de hidrogênio, a ligação de hidrogênio, ela é tão forte, né? Que fica muito difícil eu passar essa água sair do meu estado líquido e ir para o estado gasoso. Porque eu preciso de muita força, além de romper, pra romper as ligações de hidrogênio. Então, eu preciso fornecer mais calor pra romper essas ligações. No caso desse gás que chega aí, né? O que a gente tem? A gente tem uma interação do tipo força de londo, tá? Então, a gente tem dipol induzido, dipol induzido. Essas interações, elas são muito mais fáceis de quebrar do que as interações de ligação de hidrogênio. Tá? Então, como elas são muito mais fáceis de quebrar, o que eu tenho? Eu tenho que é muito mais fácil, eu preciso de muito menos energia pra jogar essa minha molécula, né? Do estado líquido para o estado gasoso. Certo? Então, teoricamente, quanto maior a massa, mais difícil é eu mudar de fase. Eu precisaria mais energia. Mas, como a gente tem na água a ligação de hidrogênio, né? Essas interações fazem com que o ponto de ebulição suba muito. Tá? Diferente do que acontece aqui, quando a gente tá falando dos gases, dos hidrocarbonetos. Que a gente tem as forças de londo agindo ali. Beleza? Então, esse é um exemplo. Certo? Então, pela aula de hoje é isso. Eu vou colocar umas coisas aí pra vocês fazerem e a gente vai encerrar. Pra encerrar, pessoal, leitura das páginas 105 a 112, que são as páginas do capítulo, né? Sobre forças intermoleculares ou interações intermoleculares. E os exercícios de 1 a 6 da página 113. São exercícios muito simples, tá bom? Com os conceitos básicos. Eles são pra você escrever. Beleza? Minha sugestão de videoaula é do professor Silvio Pregues. Ele é excelente, tá bom? E sobre interações intermoleculares. É uma videoaula de 5 minutos e ela é bem objetiva. Tá bom? Então, ela passa um pouquinho menos coisa aqui do que eu passei pra vocês. A explicação é um pouco mais curta. Mas é uma aula bastante interessante. Então, se você quiser, assiste lá. Beleza? Então, pela aula de hoje é isso. Meu muito obrigado e até a próxima.